E pela primeira vez desde o início da pandemia, o Hospital de Referência Jaime dos Santos Neves, na Serra, não tem pacientes internados com Covid. O último paciente com a doença teve alta nesta quinta-feira. O último paciente que estava internado na unidade, Almir Teixeira, teve alta do Hospital Jaime Santos Neves, sob o aplauso dos profissionais de saúde que seguravam balões e cartazes. Feliz e aliviado por vencer a luta contra a Covid-19, Almir exibiu com orgulho o seu diploma de alta hospitalar. A dona Ilda ficou aliviada ao ver o irmão retornando para casa. Todo mundo está alegre, contente, graças a Deus. Tudo bem. Todo mundo lá também no bar está esperando ele tudo. O médico Pedro Figueiredo cuidou do seu Almir durante o período de internação. Para ele, a alta hospitalar também é um momento especial para os profissionais de saúde, que ajudaram a cuidar do paciente. Isso faz lembrar todos os casos que passaram por aqui, todos os pacientes que a gente conseguiu ajudar, algumas situações em que a gente não conseguiu reverter, mas conseguimos cuidar de todos eles. Então, ver a história do seu Almir hoje é relembrar tudo isso e a certeza de que a gente conseguiu vencer essa situação. Entre 2020 e 2022, o número de leitos de UTI destinados aos pacientes com Covid-19 no hospital passou de 47 para 258. No auge da pandemia, o total de médicos aumentou de 627 para 841. Já o número de funcionários chegou a 2.539. Neste período, mais de 13 mil pacientes com o vírus foram internados no hospital, que recebeu ainda outros 81 pacientes de outros estados. Caso dos moradores de Manaus, no Amazonas, que vieram para o Espírito Santo após a capital amazonense enfrentar um colapso no sistema de saúde por falta de oxigênio nos hospitais. Nós ficamos muito felizes, porque nós vemos a diminuição desse volume de casos. Nós já estamos vivenciando momentos de desmobilização de leitos de terapia intensiva e, aos poucos, o hospital está sendo voltado a retomar o seu volume cirúrgico, as suas atividades comumente, como nós vivenciávamos antes da pandemia. A partir de hoje, nós voltamos, por uma definição da Secretaria, a ser um perfil clínico e cirúrgico. Não temos mais leitos exclusivos para Covid. Mas, dentro do perfil clínico, o paciente pode vir com pneumonia e, de repente, no diagnóstico, ele ser diagnosticado com Covid. Isso não vai ser nenhum impedimento a ser tratado aqui.